E o fim de ano tá aí e o fluxo de carros nas estradas já aumentou. Em algumas regiões, o número já é 40% maior do que o normal. Tudo o que acontece nas nossas rodovias, você vê agora em mais um Giro de Notícias. Um caminhão-tanque carregado com óleo diesel tombou e pegou fogo ao fazer uma curva na BR-476 em São Mateus do Sul. A carreta saiu de Araucária e tinha como destino a cidade de Marmeleiro, no sudoeste. O motorista não precisou de atendimento médico. Um homem morreu em um acidente em Uraí, no norte. O motorista invadiu a pista contrária e bateu o carro de frente com o ônibus no quilômetro 109 da BR-369. Foi condenado a dois anos e seis meses de prisão, o motorista que provocou um acidente que matou uma motociclista em 2017 em Maringá. José Sérgio da Costa estava embriagado. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. Um carro foi abandonado após bater em um poste em Ponta Grossa. O motorista deixou um documento de licenciamento no banco do passageiro. Ainda não há informações de feridos nem registro de atendimentos do Corpo de Bombeiros. A previsão é que o movimento nas estradas da região norte aumente 15% a partir de hoje. A estimativa é da concessionária Via Pato. Os trechos mais movimentados devem ser a BR-376, sentido litoral e extremo noroeste. A Polícia Rodoviária Federal já aumentou as fiscalizações e operações para a prevenção de acidentes no trecho. Nos campos gerais, o aumento esperado de movimento nas estradas é de 40%. E já começou a Operação Rodovida, uma ação integrada das Polícias Rodoviária Federal e Estadual, Guarda Municipal e a Polícia Militar. A partir do dia 23, a BRF vai voltar a usar radares móveis em rodovias. A BRF vai voltar a usar radares móveis em rodovias.